O Carlão mostrando o papel da advertência? Ah, eu quero ver isso pra caralho. Depois dos 60 segundos, deixa eu clicar pra ver tudo. É que o chroma aqui... O Carlão mostrando a advertência. O que tá escrito aqui? Notificação. Ah, é bom demais, velho. Puta que pariu. Essa mulher tá mais perdida do que segue tiroteia, irmão. Não precisa ir mostrando o laudo com o Diogo. Aquele laudo pequenininho. Ele tinha que ler, é verdade, ele tinha que ler. Ah, é lá. É mais despeto do que isso, rapá. Você tentar me trollar com uma dessas aí, essa velha choda. Os dentas dessas. Todo dia, mano. Essa aí é mais velha do que minha vó. Eu quero fazer com os outros agora. Pede pra ele ler. E aqui que mostrou a advertência. E aqui que mostrou a advertência. Me manda 200... Do condomínio, ó. Essa todo dia, ó. Quero fazer com outras agora. É pra nós, hein. Vamos ver. Caraca, de novo, cara. Esse jogo não tá normal, não. Como é que essa mulher não me viu? Sei lá, louca. Eu nunca comprei. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Boa, não tem PC, papo. Se não, até chama. Tá escrito assim, é... Pelo presente, comunicamos e verificamos a ocorrência de desrespeito à convenção do condomínio ou regimento interno promovido da VSA, acho que é o povo que organiza as reuniões do condomínio. Então, então, síndico do condomínio que vem de... Não, calma aí. Então, síndico do condomínio que o residente do referido ao apartamento acima, não foi nem do lado, foi acima, foi acima. Vem causando barulhos. Ah, no caso acima sou eu, sou eu. Uma pessoa lá embaixo. Uma pessoa embaixo, que mora embaixo. Promovido pela VSA. Não, matou ali. É engraçado, outro dia, outro dia tava um corredor aqui, tava uma família, tava a mulher mandando os filhos tudo tomar no cu. Tava mandando a mulher tudo mandando os filhos tomar no cu, os filhos mandando a mãe tomar no cu, xingando um ou outro. Ficaram durante uma hora assim xingando. Ninguém falou nada, ou se falaram, se não é problema, é meu, né? É, caralho. Nem ele tinha lido ainda. Só viu que chegou, velho. Foram duas advertências, cadê a outra? Eu joguei papel fora. Verdade, foram duas. O primeiro papel, a primeira advertência, a reclamação foi da mulher que morava do meu lado. Olha, ele ia falar que foi da velha. Ele ia falar que foi da velha, ou ele ia falar o nome? Eu tô falando que ela se mudou por minha causa. Eu acho que ele ia falar o nome, eu acho que ele quase vazou o nome. Ele já sumiu, né? Ela se mudou. A reclamação foi da mulher que morava do meu lado, só que ela já sumiu. Moro em condomínio é complicado, rapaz. Não, mas nunca mais ninguém reclamou de mim, não. Nunca mais ninguém reclamou de mim, não. Teve uma vez, ó, falaram que teve uma vez que o vizinho do Carlão foi no chat dele e fala pra ele ficar quieto. E a rei são só um seda agora? E o Carlão confirma, ele fala, foi bem, mano. Tô zoando aí quando eu falo que a mulher se mudou. Gabriel, aí eu tava falando que ela se mudou por minha causa. O cara achou o canal do Carlão só pra falar, pra ele ficar quieto. Eita, galera, seja bem-vindo. Bom dia, eita, galera. Seja bem-vindo. O Carlão venceu na força do ódio. Vence ninguém, não, gente. Falou que era do bloco 15, o Carlão ficou quietinho. Só tá o Carlão morando no prédio dele, velho, no condomínio. Ninguém, nunca ninguém via aqui. Só a mulher, realmente, que morava aqui do meu lado, que reclamou. Uma vez comigo, entendeu? Aí depois o síndico, eu comecei com o síndico. Como o cara achou, não sei. Mas nunca mais. Não sei, velho, como ele achou. Ela meteu o pé. Vem aí pra ela. Vem aí pra ela. Aí a gente fica falando que a mulher se mudou por causa do Carlão. Aí teve uma vez que ele falou, não, aí eu vi ela na rua, ela tá morando aqui perto ainda. Ela gosta do lugar. A gente falou, pronto, ela gosta do lugar. Ela não gosta de você, pô. Aí, ó. Tá explicado. Tá explicado pra caralho. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Acho que tem escrito o meu sim. Na verdade tem sim, tem. Não me falaram que tem. Eu botei a mulher pra correr. Nada. Antes das 10 já tá liberado o queixo. Ah, pô. Depois de meia-noite. Até umas 10, meia-noite ainda vai. Entendeu? Mas aí depois de meia-noite, pô, a gente tá bravo. Peraí, não vejo ele apagar. Na real, depois das advertências, ele parou. Às vezes eu mostro. Bora, bora, bora. Aqui na live e tal. Só que aí eu até falo. Eu vou voltar um pouco a live aqui. Porque aqui o Carlão ainda tava berrando. Cadê essa garota? Só que quando passa das 10 mil, ele já fica... Ele já fica pianinho. O Exclamação Carlos só tem na Twitch. Pior vizinho do mundo. A reportagem do rato borrachou, não? Não lembro dessa. Deixa eu botar na pia aqui o pratinho, Chet, que já termina. É, nada. Mas já tem um bom tempo que... Que ninguém me encheu o saco, não. Tô aqui de boa. Entendeu? E aí, MD? Boa noite. Acho que a moleque se mudou. Ficou assustada pensando que você era um psicopata, não é? Não tem nada a ver. Caraca, nada a ver, mano. Ela sabia... Ela sabia que eu fazia gente. Que eu fazia gente. Que eu fazia slime. Mas é assim mesmo. Gritou. O povo acha que o cara é doido. Pior em condomínio. É. É. O cara me viu ali. O cara me esqueceu. É só final de semana aí que eu sinto falta do Carlão. Hoje é bem-vindo à live, ô MD. Bom dia. Final de semana eu sinto falta. Tem que avisar que tem um... Tem um trabalhador. Tem uma pessoa fazendo live de madrugada. Tentaram vender chinelo pro VK de madrugada? Mas ontem eu tava lá, ó. Tava na parte da bola de ferro e tava segurando. É, ele aí de madrugada. É, e vocês falaram que ele ficou nove horas na bola de ferro, né? Falando em volta. Vamos ver. Ele começou na bola de ferro já, né? Ele já tava aqui. Porque ele já tinha passado um pedaço do tempo na bola de ferro. Caralho. Aqui já tinha passado. Vamos ver a reação, vamos ver a reação. Eu quero ver a reação, pô. Quero ver a reação, quero ver a reação. Pera aí, a gente já volta. A gente já volta pra Gameplay. Eu quero ver a reação, né? Se eu cedo, eu vou ter que... Dar um jeito de matar de uma maneira totalmente diferente, não sabe? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Opa! Eu lembro dele falando isso, nerd. Não é, teve reportagem? O porta quebrou, ele nem falou nada, mané. Aqui, ó, concentração gamer. Eita, Rocket! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Mano! Puta que pariu! Eu agindo que ia ter comemoração, que nada, mané. Frio e calculista. Vamos ali salvar a Ashley, bora? Passei, porra. Novamente passei na rata, só que eu passei mais rápido dessa vez, né? Vamos salvar ali, vai. Namora, se a Rocket acertasse ele, ia ser muito engraçado. Caraca, que pariu. Porra, deixei o spray todo. Longe de desejar o mal do Carlão. Mas se a Rocket acerta ele ali na saída... Ia ser engraçado demais, ó. Porra, torre. Ai. Meu Deus! Caralho, Carlão. Ô, louco! Você tá maluco?